Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Brumbá e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje segunda etapa do Super Drift Brasil. Estamos na cidade de Piracicaba, rapaziada. Aqui no circuito do ECPA. E hoje é a estreia do meu 350Z Turbo. O meu Zetinho que era um carro de rua, um carro emplacado que eu tinha, né? Como um carro de final de semana e acabou se transformando no meu carro de drift. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que esse Zetinho era todo original, galera. Vocês não têm ideia. Ele era prata, do jeito que saiu da fábrica, tudo original. Aí a gente começou colocando o aerofólio, mexemos na suspensão, botamos o diferencial. E hoje ele é isso aqui, galera. Um carro de corrida de verdade. Roll cage, volante esportivo, banco concha, cinto de quatro pontas, toda a parte elétrica refeita. O carro está impecável. Mano, se liga o que foi feito nesse carro. Cortamos tudo. Vocês estão vendo essa luz? É lá fora, mano. O carro está todo cortado. Arrancamos toda a forração da porta, do assoalho, do teto. Não sobrou nada. E a grande diferença também está aqui no motor. O 350Z é um V6 aspirado de 280 cavalos. E o que a gente fez aqui foi turbinar, galera. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui aquele caracol? A gente botou duas turbinas e o carro agora é turbo. Está um tesão esse carro. Essa aqui é verdade, não tem outra palavra. Vamos lá. 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 Rapaziada, acabei de voltar do briefing, me classifiquei em décimo lugar. Fiquei satisfeito até porque, como eu falei pra vocês, foi uma volta bem conservadora, só pra cumprir tabela mesmo. Então a gente acabou não arriscando muito, acabou não, sabe, não deu o máximo de mim e nem o máximo do carro. Agora tem uma coisa boa. Sabe quem que eu vou pegar já logo de cara? Adivinha, adivinha, molequeada. João Barion. Tão ligado, né? Já disputa fervorosa no passado, três vezes ele ganhou de mim, empatou diversas vezes e dessa vez a gente já vai pegar logo de cara, mano. Já logo na saída do campeonato. O mais legal é que o João Barion vem com a família toda, mano. Tá todo mundo aí. E cadê o Joãozinho? E aí, João? Tudo beleza? É, de boa. Tá sabendo já quem vai te enfrentar já logo de cara? Eu acho que você se livrou dessa vez. Por que, mano? O que que aconteceu? Deu ruim no carro. Como assim? Olha lá, tá babando tudo. Não vai conseguir andar, mano? Não, não vai. E o Mustangão? Não deixaram correr com ele porque falaram que eu tava andando antes com o Z. Não pode mudar de carro. Ah, tá no regulamento. Tá no regulamento. Galera, só pra explicar pra vocês. O João, ele participou uma volta da classificatória com o Zeto. Então ele não pode mudar no meio pro Mustang. Mas, mano, que pena, velho. Que pena. Assim, entre aspas, que pena. Porque eu vou ganhar, mas não vai ter graça. Não vai valer. Não, não vai valer. Só tem que ganhar na pista. Mano, vem cá. Pode vir um pouquinho lá, minha voz. Eu quero te mostrar o negócio. Olha o que eu comprei. Não, na verdade, eles compraram no caso da gente se, né, de eu vencer numa disputa. Se liga. A gente comprou uma caixa de 460 de dinheiro de fogo de artifício. Só caso eu tivesse, né, se eu vencer uma batalha contra o João Barinhão. Mas eles avisaram vocês que isso vence? Vence como assim? Vence, se você não usar aí durante uns dois anos. Ó, eu não vou estourar hoje porque W.O. não é a vitória. Não vale. Mas a gente vai se enfrentar ainda. Ainda vai ter bastante oportunidade. É, mas eu acho que, ó, um mês e meio vale, tem validade um mês e meio? Eu acho que vale. Um mês e meio vale, dura dois anos. Não, um mês e meio já tem próxima etapa. E aí, se a gente se enfrentar, vai ter fogo, mano. Vamos ver. Galera, infelizmente, então o João não vai poder participar. Eu já vou avançar. E aí, caso o Diego vença, eu vou pegar o Diego Iga. Boa sorte, piloto. É tenso, né, mano? É tenso. Não, é só acelerar e acertar a porta dele. O problema é que eu não vou nem poder treinar porque a gente não vai andar, mano. Ah, que pena, mano. Tô triste por ti. Vai ter bastante chance. Tô triste, mas é isso aí. Valeu. E boa sorte lá no FD. Vai continuar andando lá, né? Vai, vai. Boa sorte lá. Tô sempre acompanhando, viu? Valeu. Galera, mas é isso aí. Infelizmente, o João não vai poder participar da primeira batalha. Então eu vou ganhar de WO e já vou avançar pras quartas de final. Agora é o seguinte, rapaziada. Eu vou dar um rolezinho aqui nos boxes. Mostrar pra vocês alguns carros, alguns pilotos. Porque nessa etapa teve muito piloto novo, muito estreante. E eu achei muito bacana pra vocês verem como não precisa ter um super carro pra participar do campeonato. Claro, precisa ter todos os requisitos de segurança, tração traseira. Mas tem muita gente que tá com um carro bem mais básico e tá fazendo bonito. Mano, se liga aí. Tem Zetinho aspirado. Tem Subaru V8, mano. Não, olha isso aqui, rapaziada. Subaru V8. Tem Zetinho do Giguiga. Tem S14. Ó, e o Chevetinho aqui, ó. Representando, mano. Chevetão. Motosão AP, mano. É isso aí, ó. Quem sabe um dia a gente vem competir de Chevette. E olha só, olha a estrutura dos caras, mano. Gustavo aí mandou fazer as fitinhas. Sim. Ah, tem até piso no chão, mano. Muito chique, hein. Mano, olha só os carros aqui, rapaziada. Olha que chique esse aqui. Mais um S14, motorzão. Rapaz, os carros tão chiques demais. 350Z, motor V8 de Camaro. Ó, e mais Chevette, hein. Mano, esse Chevette tá muito bonito. Olha esse motor do Chevette. C20 de cálibro. Olha que chique esse... Mano, tá lindo que mais o Chevetinho. Olha por dentro que bem frito, galera. Olha só que chique, hein. Tem mais Chevetes aqui. Esses aqui você já conhece, né. Chevetinho do Viper, Chevetinho do Lúcio. Ih, tem o S14 do Sartor, mano. Mas o que aconteceu, será? Ô, o que aconteceu aí, mano? Vocês não se classificaram por quê? Mas é massa do Chevetinho. Não tem motor de maré. Não tem explicação? Não, não. É que faltou aqui a bobina do maré e o cabo de acelerador de bicicleta. Ah, é o sorriso. Tá aí o segredo. Mano, mas é isso aí, ó. Chevetteiro. Ex, né? Aqui é o Chevetteiro. Uma vez Chevetteiro, sempre Chevetteiro, mano. Tá, mas tu também é Chevetteiro agora, cara. Eu sou Chevetteiro, Mareeiro, Zeteiro, sou tudo, mano. Não, mas tem que ir com a gente no evento de Chevette lá pra bater no Chevette mesmo. Eu vou com aquele, eu tô mexendo no Chevetinho. Não, mas tem que fazer direito aquele negócio. Ah, para, depois, depois. Eu vou andar com aquele lá e depois eu faço. Mano, se liga essa galera. Caraca, moleque. E aí, rapaziada? Caralho, mano. Tá lotado. Moleque, tá lotado, rapaziada. Mano, que linda, que linda a torcida. Agradecer já agora, mas todo mundo que veio aí no ECPA pra Piracicaba curtir o Superdifo Brasil. Isso aí, agora vai começar o hino nacional. Bora, gente, ficar quietinho aqui, ó. Os caras já estão incomodando aqui pra gente ficar quietinho. Vamos, rapaziada? Mano, salve aí. Aê! Galera, vamos começar as batalhas agora. Vamos se preparar. Daqui a pouco a gente já vem com tudo, moleque. Entrar no carro. Daquele jeito, todo atrapalhado aqui. Aita, moço. Meu escritório, coisa linda. Esse público, coisa linda. Mano, feliz demais. Hoje é um dia muito importante pra mim, mano. 350Z Turma, uma nova fase aqui da equipe. Então é isso, a gente vem com tudo. Vamos enfrentar todos os pilotos aí, de igual pra igual. Vamos dar o melhor de si. E é isso aí, bora acelerar. Jentinho tá aqui, encostei. Vamos esperar agora eu desenrolar nas batalhas. Tem alguns pilotos que vão estar andando aí. Então é isso aí, gente. Tem que esperar. Todos os carros estão aí. O sangue do João Barão, que infelizmente ele não vai competir. Ele provavelmente vai dar uma andada pra fazer o show. E o Sartor também conseguiu se classificar, rapaziada. Apenas 16 carros se classificaram. Então o que aconteceu? Nessa etapa tinha mais de 16 carros competindo. Então quem se classificou em 17º pra cima não vai participar das batalhas, mano. Isso é um pouco ruim, mas ao mesmo lado também é legal, porque mostra que o Sport tá crescendo. Que mais carros estão participando. Mas é isso aí. Ô, botinha elétrica! Chovei, mano? Roubei a tua, mas roubei do outro piloto agora. Não, não, não. A minha é mais legal, a minha é motorizada. A tua anda mais, anda mais. Ó, se liga o negócio, mano. Fica esperto, hein. O João Barão infelizmente não vai poder andar. Fica sabendo, mano. Se tu vencer, a gente vai se enfrentar, mano. Morou, se chover, tu vai ter sorte. Não, mano, não vai chover. Para com isso. Ano passado choveu, foi cancelado. É verdade, é verdade. Boa sorte! Você também, mano. Ó, vamos fazer isso. Tchau, galera. Valeu! Galera, agora é isso. Vou para a batalha agora contra o Iga. Felizmente o carro, ele não está 100%. Eu já falei isso diversas vezes nos vídeos, mano. E o meu maior medo é que o carro está morrendo. Ele está apagando. Aconteceu isso na volta onde eu andei sozinho. Então, isso abala um pouco a confiança do piloto. Ainda mais andando junto com o Diego Iga. Que o cara tem que andar 100% e mais um pouco para conseguir vencer, mano. Então é isso. Eu vou fazer uma volta... Eu acho que não tem muito o que fazer. Eu vou dar o meu melhor. Vou com tudo. Como eu sempre faço. Quando eu sempre, né... Vou para cima com tudo. Aquela vontade, aquela ansiedade. Mas é isso. Bora lá! Tomara que dê tudo certo, rapaziada. E aí... E aí... Fala pra ele dar distância Eu já perdi isso, fala pra ele dar distância Tá É galera, não deu O carro tá morrendo, falhou Infelizmente a gente não teve tempo de acertar Foi tudo muito rápido Não foi o tipo de batalha que eu queria Eu queria ter andado O carro agora morreu de vez A gente tentou fazer uma correção agora no final Infelizmente Piorou Rapaziada, então é isso Não foi o resultado que a gente esperava né Infelizmente a gente não conseguiu andar do jeito que eu queria Não foi pra ter perdido, mas eu queria ter feito pelo menos uma volta bonita pra galera ver o 350z andando Mas não foi dessa vez, acho que a gente não pode desanimar também Esse foi a primeira vez que a gente andou com o carro na pista Tem muita coisa pra fazer galera Muita gente que não entende de preparação deve estar pensando que porcaria que fizeram o meu carro Mas galera, não é nada disso mano Foi tudo feito no curto espaço de tempo e muitas coisas a gente não conseguiu verificar Conversando com outros preparadores, a gente já tem mais ou menos uma noção do que que tá acontecendo com o carro pra ele estar apagando mano Com certeza algo que a gente já vai resolver pra próxima etapa E aí sim a gente vai poder andar do jeito que o Zeto foi feito pra andar mano Andando bonito, fazendo fumaça O espetáculo de hoje foi bonito A plateia é lotada mano, vocês viram? Todo mundo que veio prestigiar o evento mano, tá de parabéns Pô, muito bacana Infelizmente não pude dar esse show pra vocês Mas na próxima galera, eu prometo que a gente vai resolver tudo que tem de probleminha no carro Tudo que tem detalhe pra fazer E aí sim eu vou fazer uma boa prova pra vocês Mano, e também agradecer toda a equipe velho Todos os patrocinadores do carro aí que deram esse apoio Patrocinador de roda, de energético, de desengripante, de peças, suspensão Peças pro carro, plotagem, pneu mano, pneu muito importante Kit ângulo, volante E aqui ó, desse aqui também Rapaziada, é o seguinte Fim do dia, Superdift Brasil terminou Porém, nosso boxe, equipe, tá todo mundo aqui Porque a gente vai ficar mais um dia pra gente tentar desvendar o que que tá acontecendo com o carro Amanhã a gente vai continuar aqui na pista de Piracicaba A gente vai ficar o dia inteiro fazendo baterias de teste Coisa que a gente deveria ter feito antes da etapa né Se tivesse um dia a mais com a cabeça fria, com a cabeça no lugar A gente sem ter aquela pressão de campeonato Talvez a gente já teria identificado o problema antes Mas é isso, passou, vamos esquecer Bora tentar resolver esse problema pra próxima etapa Pra gente vir com tudo Então é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, mano Deixa aquele like, incentivar a gente E se vocês ainda não são inscritos no canal Já se inscreve aí pra ficar ligado de tudo Rapaziada, eu sou Bruno Barba, vou ficando por aqui Fui! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri